Nem as lutas, nem os problemas Nem tão pouco a perseguição Vão tirar a certeza da minha salvação Porque eu sei que existe um Deus Que sempre vela por mim Meu caminho vou prosseguindo Até chegar o fim Eu sei que o meu Redentor vive E jamais me desprezará Se os meus pais, os meus amigos Me desprezarem Meu Redentor jamais me desprezará Só estava angustiado E cercado por grande dor Quando a sua companheira Assim lhe falou Amaldiçoa o teu Deus e morre Com seus lábios Já não pecou Com paciência Com confiança O Senhor já esperou Eu sei que o meu Redentor vive E jamais me desprezará E jamais me desprezará Se os meus pais, os meus amigos Me desprezarem Meu Redentor jamais me desprezará Já sentiu-se desprezado Até pelos próprios irmãos Até pelos próprios irmãos Seus amigos lhe esqueceram Não lhe davam atenção Sua angustia era tão grande Mas Jó não se entristeceu Com firmeza Com confiança Foi assim que Jó respondeu Eu sei que o meu Redentor vive E jamais me desprezará Se os meus pais e os meus amigos Me desprezarem Meu Redentor jamais me desprezará